Como desenvolver uma rotina para dominar o campo harmônico maior? O que você deve aplicar no dia a dia para evoluir no contrabaixo e ainda desenvolver o campo harmônico maior, sabendo exatamente a sua formação? Eu sou Fernando Barbosa, baixista profissional e professor de baixo há mais de 20 anos e também co-fundador do Portal Embaixo dos Dedos. No treinamento de hoje, você vai aprender como desenvolver uma rotina para dominar o campo harmônico maior, você irá descobrir o que você deve aplicar no dia a dia para evoluir no contrabaixo e ainda desenvolver o campo harmônico, sabendo exatamente como funciona a sua formação sem ficar perdido e sem precisar passar anos patinando no mesmo nível. Essa é uma aula que eu recomendo que você esteja com papel, caneta e baixo na mão. O seu modelo de rotina é o que determina como irá ser a sua evolução e a maioria dos baixistas que estão sem saber o que fazer no dia a dia e imaginam que qualquer conteúdo irá ajudá-lo. A verdade é que não adianta apenas falar como é formado o campo harmônico, quais os acordes que compõem e como tocar. Você precisa entender como aplicar processos que facilitam o seu aprendizado ao mesmo tempo que faz a sua evolução ir para o próximo nível. E como fazer isso? Deixando o grupo de baixistas que estão estudando com conteúdos soltos e sem método, achando que quanto mais estudar melhor, indo para o grupo dos que estão aplicando um processo certo para evoluir todos os dias. Em outras palavras, você irá dominar o contrabaixo mesmo com o tempo curto e ainda conseguir se dedicar a outras atividades como família, trabalho, hobbies, etc. Há algum tempo eu venho falando sobre processos, mas mesmo assim muitos não acreditam na evolução por meio da rotina. Além de ajudar mais de mil alunos, eu sou professor e mentor de contrabaixo há mais de 20 anos. E durante esse tempo ensinando e aprendendo a cada vez mais, eu percebi que 80% das pessoas que tocam contrabaixo, seja por diversão, profissão ou desejo, passam por um mesmo processo. Primeiro eles se apaixonam pelo instrumento e buscam mais informações para tocar. Depois, alguns pegam o YouTube e assistem vídeos legais, outros contratam professores particulares, outros tentam aprender sozinhos com apostilas. Em uma terceira etapa, esses baixistas começam a treinar sem método, apenas com conteúdos soltos. A maioria são bons conteúdos, mas não fazem parte de uma estrutura de aprendizagem. É apenas uma solução específica para um problema específico. Eu não tenho nenhum receio em dizer, para quem me acompanha, se você está realmente interessado em se tornar um baixista de alto nível e aprender processos para aplicar na sua vida como baixista, você precisa investir tempo e dinheiro em um método de um caminho mais curto, porém consistente e sem pular etapas. Quando você se concentra em algo que não vai te dar retorno, você fica desanimado e acaba indo por dois caminhos. Ou você desiste do contrabaixo, ou você demora anos para aprender o básico. É claro que cada caso é um caso, mas depois de começar a treinar, treinar, o baixista sente que chegar no nível que ele sonha vai demorar muito tempo e nisso passa-se 3, 4, 5 anos para ele realmente conseguir uma pontinha de evolução que ele sempre sonhou, ou seja, ele foi muito guerreiro. E na última parte desse ciclo, o baixista que desistiu tenta de novo e começa do início, busca informação, cai em uma ilusão de aprendizagem e depois passa anos até desistir novamente e conseguir um pouco do que ele queria. Pensando nisso, eu criei o método Evoluir Todos os Dias, algo simples e didático que qualquer baixista de qualquer nível pode aplicar para conseguir e ter alta performance no contrabaixo e nunca mais ficar inseguro, sem se sentir capaz. E hoje você vai aprender como desenvolver uma rotina de alta performance para dominar o campo harmônico maior. Se você é iniciante, você irá aprender como funciona a formação e aplicação do campo harmônico. Se você já desenrola no contrabaixo, você irá aprender como amplificar seus resultados e aprender uma rotina que funciona para evoluir no instrumento. Veja como funciona. Então vamos de aula. Quando a gente fala de campo harmônico, parece que é um assunto tão complexo, porque é um assunto que a gente ouve falar bastante, a gente quer muito entender, mas ele não é tão complicado. A gente precisa seguir um passo a passo, entender um pouco mais e saber brincar com os acordes. Quando você entende um pouco mais de cifra analítica, fica mais fácil você compreender os graus e aí você vai conseguindo dominar melhor. Então vamos lá, vamos compreender o que seria o campo harmônico. O campo harmônico, no caso a gente está pensando no campo harmônico maior, é uma sequência de acordes que tem em comum uma mesma escala. No caso do campo harmônico maior, a escala que dá a base e origina os acordes é a escala maior. Então tudo está partindo da escala maior. Basicamente, o que acontece? Se eu tiver a escala de dó maior e eu fizer a tétrade a partir de cada nota, no caso de dó, se eu fizer a tétrade de dó, dó, mi, sol, si, isso gera um dó com sétima maior. Se eu fizer a tétrade a partir de ré, que é a segunda nota da escala maior, ré, fá natural, lá e dó, isso gera um ré menor com sétima. Se eu fizer a tétrade a partir de mi, mi, sol, si, ré, gera um mi menor com sétima. Mesma coisa, se eu fizer fá, lá, dó, mi, gera um fá com sétima maior. Se eu fizer sol, si, ré, fá, o sol com sétima, o sol dominante. Se eu fizer lá, dó, mi, sol, é o relativo menor, é o lá menor com sétima. E se eu fizer si, ré, fá e lá, isso gera um si meio diminuto, ou si menor 7 bemol 5. Então assim, muitos alunos me perguntam, Fer, mas como assim? Por que isso gerou esse acorde? Na verdade, é uma análise que a gente está fazendo a partir das notas que estão na escala maior. Por que? Se a gente pensar, por que não é um ré maior o segundo grau, ao invés de ser um ré menor? Porque para ser um ré maior, teria que ter um fá sustenido, a terça teria que ser maior, ré, fá sustenido e lá. Como tem um fá natural na escala de dó, então automaticamente o ré é menor. Então repara que tudo tem como base a escala de dó maior. Por isso que quando você tem uma harmonia tonal, que está girando num tom, no caso de dó maior, ou no tom de ré maior, o tom que você tiver, é fácil porque você vai brincar com aquela escala e ela vai funcionar para todos os acordes. Por que? Ela é uma escala comum a todos esses acordes. Então facilita muito na hora do seu improviso, na criação de frases, quando você entende sobre o campo harmônico, porque você achou ali, digamos, uma escala mestre, uma escala que está regendo tudo. Então assim, o grande lance... Ah, Fê, para que eu preciso saber do campo harmônico? O grande lance para você começar a dominar o campo harmônico e entender é para você ter mais essa liberdade. Você saber que só com uma escala você mata todos aqueles acordes e você consegue estar por dentro ali. É claro que se você for dominando os modos gregos, sabendo as notas de tensão, as notas características para cada tipo de acorde, você vai dar mais sabor ao seu improviso, você vai sair daquela ideia do seu improviso estar soando só em cima da escala. Então já é um próximo nível. Mas a ideia nossa hoje é a gente dominar o campo harmônico, entender bem ele, para que a gente possa futuramente passar para o próximo nível. Então o que eu gosto muito de passar para os meus alunos é que eles pensem em cifra analítica, que eles pensem em graus. Eu sempre penso em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então eu sei que o 1 é maior com a sétima maior, o 2 é menor 7, o 3 é menor 7, o 4 é menor com a sétima maior, o 5 é maior com a sétima menor, ou seja, o 5 é o 5, 7 que a gente fala, o 6 é o menor 7, o 7 é o meio diminuto. Então eu penso muito assim, eu penso, eu acho muito fácil pensar em grau, porque se eu estou em Lá, por exemplo, Lá é o 1. Quem é o 6 de Lá? Eu sei que o 6 está, eu não estou em meio abaixo aqui, o 6 é o Fá sustenido menor. Aí o 2 é o Si menor, então eu já tenho o arpejo aqui, e o 5 é o Mi. Então isso me facilita pensar em graus. Então o que eu gostaria de deixar para você, como passo a passo, é pensar da seguinte forma. O 1 é com sétima maior. Então o shape que a gente vai fazer é esse, dedo 2, na tônica, terça maior, dedo 1, 4 e 3. Dó, Mi, Sol, Si. Depois, o segundo grau é menor 7, então eu vou fazer, ó, tônica, terça menor, tá vendo? O 1 vai vir mais aberto, não fechadinho aqui, 2, 1, 4, 2. E esse mesmo shape vai valer para o 3, porque o 3 também é menor 7. Então voltando, ó, o 1, o 2 e o 3. Agora o 4 é igual ao 1, então o 7 é maior. Certo? Então eu tenho o 1 e o 4. Se fosse aqui em cima, ó, Dó e o 4, fica fácil. Até se você fosse pensar numa ideia de frase. Certo? Então você vai ver que já eu estou pensando no grau 1 e no 4, né? O Dó e o Fá. Sabendo que eu tenho o 2 e o 3, que são menores. E o 5, como que funciona, Fer? O quinto grau é igual o 1, só que ao invés de eu usar o dedo 3, eu vou usar o dedo 2, ó. O 5 vai ficar aqui, ó, Sol, Si, Ré, Fá. Então eu vou decorando esses shapezinhos, ó. 2, 1, 4, 2. Aí o Lá menor com o sétimo, é o mesmo shape do 2. Que é o mesmo, ó. Você pode até fazer uma ideia brincando com o 2, o 3 e o 6. Então, 1, 2, 3. E por último, o 7, eu penso nele praticamente igual a esse shape, só que ao invés do quinto estar aberto aqui, ele fecha aqui, fica. Eu uso o dedo 3, no Si, Ré, Fá e aqui vou ter o Lá. Depois volto para o Dó. Então você pode pensar nele sequencialmente, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 8 é a tônica de novo. E volto, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pô Fer, mas e se eu tivesse em Lá bemol? Um tom que eu não costumo tocar tanto. Tranquilo. Ó, Lá bemol. Depois, Si bemol menor. Depois, Dó menor. Quarto grau. É o 4, 7 mais. O quinto com o sétimo. Sexto menor, 7. O sétimo, meio, diminuto. E o... Volto para a tônica de novo, Lá bemol. Então, se você reparar, mesmo sem eu ter um conhecimento tão aprofundado, se eu decorei esses shapes, já fica fácil. Porque eu praticamente tive o shape do maior com o sétimo maior, o shape menor com o sétimo, o shape dominante, que é o maior com o sétimo menor, e o shape meio diminuto. Foram quatro shapes, ó. O do 1, o do 2, que era o do 3 também, o do quarto grau, que era o mesmo do primeiro, o do quinto grau, que era diferente. O sexto é igual ao segundo e o terceiro, e o sétimo que mudou. Então, se a gente tiver esses shapes, já facilitam muito. E se eu souber transitar quando é 1, quando é 6, quando é 2, se você vai identificando isso nas músicas, você vai ver que isso facilita pra caramba identificando isso. E se você conseguir identificar isso nas músicas, aí fica mais legal ainda, porque você descobre qual é a escala que tá regendo tudo isso, e aí você já sabe que aquela escala você já pode aplicar num improviso, ou numa criação de uma frase, na transição de uma nota pra outra, você pode passear sobre aquela escala. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um treinamento de contrabaixo, e eu quero agradecer a presença de todos. Pra você que ficou comigo até aqui, eu tenho uma grande novidade. Na verdade, uma oportunidade pra você ser acompanhado por mim. O conteúdo que você aprendeu hoje é uma prévia do que você irá encontrar no programa de formação embaixo dos dedos. Esse programa é a melhor versão do método Evoluir Todos os Dias. Na verdade, é o que eu tenho de mais completo pra você que deseja dominar o contrabaixo de verdade, e que já se cansou de ficar indo de curso em curso sem evoluir, mesmo achando que as aulas são ótimas. Como eu já falei pra você, estudar mais não é o segredo. O que faz você evoluir de verdade é a prática contínua com processos que fazem você dominar qualquer tipo de conteúdo. E a melhor forma que eu vejo pra você conseguir isso é sendo acompanhado de perto. Foi por isso que eu criei o programa de formação embaixo dos dedos. Eu vou dedicar meu tempo pra ajudar você a se tornar um baixista seguro, habilidoso e requisitado. Como eu vou fazer isso? Através de um acompanhamento de 12 meses, ou seja, 365 dias com você, você irá receber acesso a uma plataforma com 9 módulos e diversas aulas longas que podem ser assistidas no seu dia a dia. Você pode ver e rever quantas vezes quiser, e essas aulas ficam disponíveis pra você por tempo indeterminado. Ou seja, você estará adquirindo um modelo pra evoluir. O seu acesso de 12 meses será para um grupo no Facebook. Nesse grupo eu compartilho minhas experiências, aulas extras e lives de destravamento. Ou seja, você posta no grupo algo relacionado a uma dúvida que você tem, de alguma aula específica ou de algo que você não está conseguindo pegar, e eu vou dedicar uma live completa pra ajudar você e outros a se desenvolverem. Não tem segredo, ou você aprende o contrabaixo, ou você aprende o contrabaixo. A grande novidade que eu tenho é que além de tudo isso que você irá levar de bônus, todos os cursos que lançarmos durante os próximos 5 anos, isso mesmo, todos os novos cursos de contrabaixo do embaixo dos dedos, você terá inteiramente grátis. Eu tenho o planejamento de lançar mais de 10 cursos, e todos eles você poderá ter acesso. É impossível avaliar quanto vale esse bônus, mas eu acho que o conteúdo que estou preparando não existe dinheiro que pague, porque você vai ter do seu lado um baixista profissional pra te ajudar a evoluir, e isso é uma oportunidade que poucos têm acesso, e que você poderá ter hoje se fizer parte da segunda turma de junho do programa de formação embaixo dos dedos. Antes que eu esqueça, deixa eu te mostrar como é o programa de formação por dentro. Então, galera, esse aqui é o programa de formação por dentro. Aqui, logo de cara, você vai ter o que esperar do programa de formação, é justamente essa primeira aula que eu quero te ensinar como você vai estar aprendendo o curso de verdade, como é a melhor forma de você estudar. Aqui no primeiro módulo a gente tem escala pentatônica, a gente trabalha dois shapes da pentatônica maior, na verdade são quatro shapes, a gente sempre pensa por tônica, dois shapes na corda mi, dois shapes na corda lá. No segundo, a pentatônica maior com uma outra possibilidade rítmica, e aqui a gente tem sempre os playbacks, eu vou clicar aqui pra você ver, você tem na aula bem explicadinha, você também tem como baixar a base, e também o material de apoio, com o shape você pode baixar e vai ter aí o PDF, e também os MP3 aí, os áudios pra você tocar junto. Então, nesse primeiro módulo a gente trabalha bastante a escala pentatônica, tanto a maior quanto a menor. Quem já assistiu alguns webinars que a gente fez, sabe bem como é dominar isso pelo braço todo, a ideia é essa. Então, todas essas aulas são muito práticas, você já está com o baixo no colo, e você vai ver que você, com uma didática muito simples, você já vai estar aplicando. E aqui a gente trabalha da mesma forma os arpejos, então o segundo módulo tem os arpejos na prática, a gente vai trabalhar arpejos maiores também em sete regiões, a mesma coisa nos arpejos menores, aplicações dos arpejos maiores e menores no dia a dia, e pra gente conseguir dar uma variada no nosso conteúdo, a gente trabalha a liberdade no slap, pra você também evoluir com outras técnicas. E aqui a gente já começa uma aplicação um pouco mais avançada, a gente começa a misturar os conteúdos, tocar tanto pentatônica quanto arpejo, também maior e menor, várias possibilidades. E aqui temos um bônus surpresa, a aplicação pentatônica com uma outra base diferenciada aí, pra você poder assistir e aplicar de forma diferente. Temos também, dominando as tonalidades, aqui é uma aula um pouco mais densa, já a gente já começa a trabalhar ciclo das quartas, ciclo das quintas, é uma aula bem completa, completa, você também pode conferir aqui, que ela é uma aula mais teórica, eu ensino ela bem no passo a passo, e você também pode baixar o nosso PDF, pra você estar acompanhando a aula. Depois, nada disso, eita, voltou bastante aqui. Depois, nada disso teria sentido se a gente também não visse uma aula prática, porque muitos conhecem de teoria, mas a aplicação prática dos ciclos é aquilo que vai deixar tudo isso mais embaixo dos dedos aí pra você. E essa aula é uma das aulas mais importantes que eu considero no curso, a aula de Entendendo os Intervalos. Você dominar um intervalo é essencial no contrabaixo, porque a gente não faz acorde o tempo todo, então a gente trabalha muito, e essa aula mais densa também não teria sentido se não tivesse uma aplicação prática, porque é isso que vai fazer toda a diferença pra você dominar de verdade no dia a dia. E a gente começa a trabalhar aqui a arte da improvisação, a gente já começa com uma técnica de Open Hammer Plug, mais uma liberdade no slap, e depois a gente começa a trabalhar o quebra-cabeça da improvisação, que é misturando todos aqueles conteúdos que a gente viu, começando a improvisar e a trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Temos também um bônus surpresa aqui, que é o Workshop Manual do Improviso, pra quem ainda não adquiriu, já vai vir como bônus. Temos alguns bônus aqui também, como Percepção Musical, Double Thumb, como ler partituras, como estar seguro e confiante na hora de tocar, como dominar de símbolos musicais. Isso aqui é uma verdadeira consultoria musical, e também alguns aspectos técnicos, também a gente trabalha nesses bônus. Tá muito legal esses bônus aqui. Temos também aqui, a gente vai subindo aos poucos, as lives de destravamento que a gente faz no nosso grupo fechado. Então, a gente sempre tem aqui, a gente vai subindo as nossas lives, a partir do momento que elas vão ficando no Facebook, a gente saca ela de lá e joga pra plataforma, pra que elas também possam somar todas as aulas, não são feitas somente pra tirar as dúvidas, mas também pra acrescentar conteúdos a essas aulas que a gente vem fazendo. Fora isso, a gente também tá com mais três módulos que estão saindo do forno, que é a escala maior em sete regiões. Você vai dominar pelo braço todo ela, você vai conseguir improvisar com liberdade desde começando na primeira nota, a primeira nota mais grave que você tiver no instrumento até a nota mais aguda que você tiver no seu instrumento. E também o campo harmônico, um pouco mais daquilo que a gente viu hoje, o campo harmônico maior, o menor natural, o menor harmônico e o menor melódico, totalmente passo a passo. E também os modos gregos, tanto da escala maior como também do campo harmônico, o menor harmônico e também do menor melódico. Tudo isso num modo bem passo a passo pra que você possa evoluir. E a nossa metodologia é sempre essa de você evoluir todos os dias. eu acho que você vai aprender demais e o nosso curso está bem completo, você vai crescer e evoluir demais. agora você deve estar se perguntando qual é o investimento pra eu ter uma experiência incrível de um ano e ainda ter acesso às aulas completas pra evoluir todos os dias do contrabaixo? O seu investimento vai custar menos do que um almoço. Eu não estou brincando. Se você comer fora todos os dias, no mínimo, dependendo da cidade que você está, você irá gastar em média R$15,00. E pra fazer parte do embaixo dos dedos, Masterclass, o seu investimento diário é de apenas R$3,30. Ou seja, você pode dividir em R$12,00 de R$99,70, ou pode pagar à vista no boleto por R$997,00. Lembre-se, o que separa você de ser treinado por um baixista profissional custa menos do que um almoço. E agora é com você. Eu espero realmente que você não deixe novamente essa oportunidade passar. Eu quero também falar que o seu investimento está 100% seguro. Ou seja, se você fizer a sua inscrição e não gostar do que recebeu, nós devolvemos o seu dinheiro de volta sem ressentimento. Basta enviar um e-mail pra nossa equipe pedindo reembolso. Como eu falei, a bola está com você, a decisão agora é sua. Preparei um programa completo pra você evoluir e se tornar um baixista que sempre quis. O seu esforço é o que separa você de ir pra frente e ir pro próximo nível. Faça valer a pena. Valeu galera, tamo junto. Foi muito bom estar aqui com vocês. E até a próxima. Vamos quebrar tudo.